No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Vamos arrochar Arrochar E é só meu amigo Claudio Charal Aquele abraço meu irmão Arrochar Onde o Luz ao vivo Portal do Arrochar No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Você não me desejava Eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu A mocha O machão A mocha Com tudo o Luz ao vivo Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Portal do Luz ao vivo Portal do Luz ao vivo Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagem Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Portal do Arrocha Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou do mundo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente E nem a sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelo, Pedro Só a pronta O que faltava do carro Eu já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela página que diz O amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? E você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar Impressionando os anjos Com sua risada E você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelo, Pedro Só a pronta O que faltava do carro Eu já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela página que diz O amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? E você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar Impressionando os anjos Com sua risada E você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Fala alta O que eu preciso ouvir Como é que está aí? Sei que agora deve estar Impressionando os anjos Com sua risada Fala alta Aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que está aí? Portal do Arrocha Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu sei que você nunca me amou Por isso convivo com essa dor Agora você pede pra voltar Dizendo pra mim que não vai me deixar Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu não vou, não vou, não vou dizer Eu não quero, quero mais você Te digo de coração O que você fez pra mim não tem perdão Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu sei que você nunca me amou Por isso convivo com essa dor Agora você pede pra voltar Dizendo pra mim que não vai me deixar Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu não vou, não vou, não vou dizer Eu não quero, quero mais você Te digo de coração O que você fez pra mim não tem perdão Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não vou, não vou, não vou viver Eu não quero, quero mais você Portal do Arrocha O áudio nos ao vivo Arrocha Seu juiz Prisão perfeita pra ela é pouco Por esse amor é quase morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais deram por no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Me entreguei De corpo e alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No choque foi surreal E a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perfeita pra ela é pouco Por esse amor é quase morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais dela estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Me entreguei De corpo e alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No choque que foi surreal E a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perfeita pra ela é pouco Por esse amor eu quase morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais dela estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Essa mulher roubou meu coração Seu juiz Seu juiz Saí em uma depressão Acabou com a minha depressão Seu juiz Seu juiz Seu juiz Seu juiz Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo porte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É do tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É do tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Eu tenho esse assunto Eu não vou deixar descer Eu não vou deixar descer Vai dar uma e outra de você Eu não vou deixar descer Eu não vou deixar descer Eu tô perdido nesse olhar de cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Larguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Briguei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Sem pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe é que esse gosto eu nunca vou te dar Sem pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que sou de as Ninguém sonha a metade do que passa É questão de tempo eu sei que vai passar Sem pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Larguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Briguei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Sem pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe é que esse gosto eu nunca vou te dar Sem pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que sou de as Ninguém sonha a metade do que passa É questão de tempo eu sei que vai passar Sem pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe é que esse gosto eu nunca vou te dar Sem pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que sou de as Ninguém sonha a metade do que passa É questão de tempo eu sei que vai passar Sem pra chorar eu choro Sem pra chorar eu choro Tô enxergando seu rosto no fundo do corpo Toda noite tô bebendo Querendo te ver Feito miragem me confunde me tirando o sono Eu passo a noite acordar Querendo você A luz da lua ganhada Atrás da coxina toda noite A gente espiava a gente espiava A gente espiava a gente se amar Depois que você foi embora Cureceu a noite Cureceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o corpo que não tem fundo Já tentei largar Não tenho saída Volta e devolve a minha vida Tô enxergando seu rosto no fundo do corpo Toda noite tô bebendo querendo te ver Feito miragem me confunde me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua ganhada Atrás da coxina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora Escureceu meu mundo Até a lua me deixou E não quis mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o corpo que não tem fundo Já tentei largar Não tenho saída Já tentei largar Não tenho saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o corpo que não tem fundo Já tentei largar Não tenho saída Já tentei largar Não tenho saída Eu não tenho saída Eu não tenho saída Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Vimos que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um bom Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um bom Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia E os meus olhos vermelhos no espelho Eu tô no meu dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um bom Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa Beijo a minha boca Eu me entrego Eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa o seu marido Vim me procurar Que eu já sei o que dizer Pega as suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Arrocha! Beijo a minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa o seu marido Vim me procurar Que eu já sei o que dizer Pega as suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu, pai Agora ela é minha Agora ela é minha Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Eu faço o que ela quer dizer Pra você Eu faço o que ela quer dizer Eu sei que ela quer dizer O que ela quer dizer Não tem территории Vamos arrochar sim, valeu? Simbora! Portal do Arrocha Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu escrevi Cada detalhe com que eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela E eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vestir exclusivo, ela tem onde mesmo Amor, te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu escrevi cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vestir exclusivo, ela tem onde mesmo Amor, te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião Ouvir motão Meu violão não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir porró Ouvir motão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião Ouvir motão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir porró Ouvir motão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Joga lá embaixo assim, ó Não deixo não Deixar de ser pião Ouvir motão Meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, ouvir montão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não A rocha, eu só quero amor que ficou assim, ó A rocha, simbora! Todo início é assim Você é diferente, mas sempre termina assim Você é igual a todos Outros amores que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu Se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'águas, mas não vou chorar Se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daquele coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daquele coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Todo início é assim Você é diferente, mas sempre termina assim Você é igual a todos Outros amores que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu Se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'águas, mas não vou chorar Se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daquele coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daquele coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota 7 Eu quero um amor foda 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 Coração de osso Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro em um motel Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso E toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que não poder Beija E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar E me contar que se apaixonou Eu só vou responder oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça Joga lá embaixo assim, canta comigo assim São vocês, vai E toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu só vou responder oi O meu peito gritando Te amo, te amo, te amo A rocha Simão O meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi E até a próxima E até a próxima O meu peito gritando